Isso não é nada bom, isso não é nada bom Não, 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 não Ele vai chegar na minha base, velho, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim Corre Godzilla, corre Godzilla pra proteger, corre pra proteger, corre pra proteger, corre pra proteger Meu Deus do céu, mano, bora acabar com ele Nossa, meu dano é muito reduzido, a armadura dele é muito boa Deixa eu me afastar, afasta, 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 afasta Bora lá, bora pegar esse Tec Gojirã, que ele é parrudo, fio Vamos nessa, isso, vamos tomar cuidado Eita, 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 o bicho veio na minha base, velho, é brincadeira uma coisa dessa? Vamos afastar aqui de novo, vai mandar um bafão federal, velho, corre Opa, não, 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 não Campo, aqui já não tem mais efetividade, não Isso aí, agora é hora de ir pra cima dele, vamos lá Minha base não, cara, perto da minha base, essa fralca atua, não Vem cá, vamos resolver nossas diferenças aqui agora Fila, vem cá, garoto, isso aí Eita, tá me jogando pra trás? Não, 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 não Deixa eu tentar uma habilidade diferente aqui Opa, ele tá zangado Mas não, você veio pra base errada, Godzilla Nossa, olha isso Zangou, hein Não receba aqui, ó Toma, pisar no pé, rapaz Vamos aí, ó Vamos querer uma dessa? Ele é resistente também, hein, moço Tá pensando o quê? Não é baderna, não Isso, bora Não paralisar, não Toma uma pisadinha no pé Pisa no pé dele Nossa, mas ele tanca muito, cara Claro que eu tô tancando mais, né Mas ele não fica pra trás, não Pra ver se eu consigo soltar uma habilidade especial nele aqui agora Bora Isso, vamos lá Carregar o bafão nele Nossa Tá batendo pra valer, hein Bora ver se tá aguentando desse Vai Isso Olha o bafão tanto que tirou Nossa Vem que ele saiu do ângulo de ataque, hein Não ia se dar mal demais Isso Pega Acaba com ele Quem não viu, pessoal, aí um dos episódios anteriores, tá Eu domei um colossal megalodon Tá muito bom Fiz umas paradas sinistras lá no furo do mar Lá na fossa das marianas Naquele local de pacific rim Quem não viu aí também o episódio anterior, hein Pegamos um super crawler Isso já era Não teve Não teve, fio Carregou o bafão Mas não deu tempo de soltar Nossa Até depois que morre ainda Ainda estoura, véi Deu bom, deu bom Farming foi boa Olha só o meu dano normal No bicho eu não tava dando quase nada, véi Vamos dar uma olhada aqui se a gente pegou recursos bons, né Afinal, serão úteis Se forem bons Olha só o elemento Opa Tudo bom e tudo melhor, garoto Vamos ver se tem mais algo que presta aqui Aparentemente é isso mesmo Vamos deixar o Godzilão na reserva aqui agora Vamos descer Olha lá, meu garoto Olha aí, ó O bom que... O bom dessa asinha delta aqui é que a gente não toma dano à toa, né Olha o bicho atacando meu Siren Head, véi Perturbado, mano Vai dormir, rapaz Dome um pouquinho aí Hehehe Agora sim Vamos lá Vou fazer uma cela ali agora A gente dá uma saída Porque eu uso muito o que fazer Gostaram da minha ponte? Ficou boa, né Ficou da hora Nossa, véi Já era Já era o Sauropode, ó Virou churrasquinho, mano Siren Head é cruel, hein Cruel Na verdade é o Godzilão, né Agora já vamos aproveitar o embalo E vamos colocar logo os filhotes de Godzilla aqui Pelo menos a base não fica desprotegida, né Aê, meus garotos As três gotizinhas aqui pra dar uma proteção extra aqui pra nossa base Muito bom Agora sim vamos ter que dar no pé O mais legal dessa cela que eu fiz pra o tubarãozão É que ela me dá oxigênio Ou seja, eu não vou mais precisar usar a minha escuba, né O meu cilindro de oxigênio aqui, ó Ela mesmo já proveu oxigênio pra mim Olha que maravilha Vamos fazer o teste, vamos ver se isso é verdade, né Cara, mas fala a verdade Que megalodão lindo Ah, ela me fornece oxigênio mesmo Eu fico lá dentro, cara Muito bom Que cela linda Vamos ver se o nosso megalodão é rei dos mares mesmo Vamos ver se ele é parrudo Quanto aparenta, né Saren Red, tu grita, hein, Saren Red Meu Deus do céu Vamos ver se a gente acha uma ameaça aqui a altura, né Pra gente testar nosso megalodão Agora por que não tá funcionando o meu spyglass, mano Aí, ó, tô aqui dentro Vou sair aqui rapidão pra colocar o spyglass Aí, agora ele não desativa, ó Estranho, né Uma mordidinha Opa Começou bem nosso megalodão aqui, hein Começou muito bem, sabe por quê? Porque a gente ainda pode dar 200% de afinidade Ué, não era pra ir, não Não era pra eu, tá Eu acho que esse negócio, ele melhora a minha oxigenação Mas não faz durar pra sempre, não Se bem que eu tô achando bem pouco, hein Ah, vamos ver aqui Vou subir aqui Vou entrar Cara, eu quase morri Vamos ver se agora melhora É, não melhorou, não Eu tô quase morrendo afogado O negócio diz que melhora oxigênio, mas é mentira É fake news Vamos usar nossa escuba mesmo É mais garantido a gente não morrer, né À toa, aí, ó Pelo menos agora eu não morro Ou será que eu tenho que colocar a escuba em cima dessa armadura do meu galodão? Vou fazer um teste só pra garantir Não, não é isso não Vou usar minha escuba mesmo Pronto, vamos ver o quanto melhorou nosso dano, né Não sei se cai pouco Tem muitos levels pra aplicar Vamos ver Opa, já foi pra 27k Tá me agrando a raia Vamos melhorar um pouco mais então Tá com 43 levels Nossa, o HP já tá absurdo Tá com 17 milhões Vamos botar pra 20 aqui Nossa, aí sim, hein O restante é tudo dano, filho Não tem nem conversa, né Prontinho Vamos lá, vamos ver agora Como é que tá, se melhorou ou não É, já virou uma criatura insana, né Aqui agora a gente já sabe que estamos prontos pra dominar os mares Olha isso, cara O negócio agora é achar um oponente à altura Pra gente testar a força desse megalodonte Vamos lá, vamos procurar Hora ou outra a gente deve achar um alfa daqueles parrudos Como a gente já encontrou algumas vezes, né Não deve ser difícil encontrá-los por aqui, não Vamos tentar Você que vacilou no mar Tubarão pega, viu Tubarão pega Isso, vacilou na beira da praia Tubarão pega Tubarão é predador, rapaz Tá precisando o quê? Vacila, não Opa, olha só Tá com o megalodon aqui na cola dele Vamos ver, esse é forte Vamos lá Vamos tentar pegar Só dá vacilo pra não correr Bora lá Ah, tá fugindo Isso vai tornar a minha vida muito fácil Tá fugindo, bicho Opa Então corra Beleza Esse XP Quem vai farmar sou eu Rapaz, eu acho que esse megalodon meu é imponente, hein Até então Nenhuma criatura veio me atacar Nenhum dos autentos alfa Level 2000 e pouco Criatura raríssima Não tá me atacando Não tá revidando os ataques Olha o tamanho dessa lula colossal Não revida Isso é bom Opa Olha só Me ofuscou, hein Não tô conseguindo ver nada Pra onde que esse bicho foi, véi Pra onde que eu tô indo, na verdade, né Ali Encontrei Só não passar mais nesse peido desse bicho, ó Viu pra cima do peido pra eu não ver Não, 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 não Não Errou, hein Errou o peido de novo, hein Já era, fi Eita, que agora Aí, abati Aí, é um fuscado pela tinta Caraca, dá pra ver nada, meu irmão Aí, tá melhorando Melhorando Mergulha de novo Isso Boa Vambora Mano, que parada é essa? Eu tô ouvindo miragem Eu não tô ouvindo miragem, não É É um farã? Ué, por que tá com o nome de megalodonte? Estranho É um varã mesmo Caraca, tem um varã no oceano E não é um varã qualquer, não, meu irmão É um varã aquático Parece que ele tá tretando com o megalodonte ali Nossa, como assim, véi? Como assim tem um varã aqui de bobeira, mano? Olha lá, o megalodonte que tá pegando ele, na verdade Ele não tá revidando, não Acho que tá fazendo é cócegas Nossa, vamos dar lapadinha pra ver uma coisa Opa Varã Varã É um varã aquático? Ou tá perdido na água, varã? O que que é isso, varã? Ih, rapaz, o megalodonte não tá dando folga pra ele, não Deixa eu tirar isso daqui Pra não atrapalhar a nossa vida Vou dar uma gaivota aqui também Ó, 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 ó Tá brabo Tá revidando Ele tá batendo Ele tá batendo Vamos lá, vamos perder tempo não Vamos domar esse varã Porém eu tenho que ver uma coisa Será que ele vai vir bravo pra cima de eu? Veio não, mano Não veio não Deixa eu pensar na estratégia Deixa eu pensar no plano Vou pegar logo esses recursos raros aqui, né? Não tão raros assim Vamos pegar Ó, de elemento O restante É, o restante não é mais tão útil não Deixa eu ver como é que estão meus crypods Quem quer grifão? Vai grifão É você mesmo, grifão Tá baladando? Tá crypod, filho Bora lá Bora domar esse varã aqui Porque esse tá de responsa O negócio é só esses bichos perto Pra não acabar estragando a minha domesticação, né? Isso que é baia A gente tinha visto outro varã Mas antes de encontrar o outro A gente já encontrou esse, ó Então Depois que a gente domar esse Vamos lá ver o outro Não dá pra ver, mano Vamos mandar um tampozinho pra ver Como é que faz Eita, eita, no grito Se ele gritar, ele me mata, mano Se ele gritar, ele me mata Vamos levar ele pra terra Que é melhor, né? Pra cá, varã Venha Vem no garoto Vem pra cá Mas cuidado só com o grito Esse é o tal do Godzilla do grito Vamos lá que ele tá vindo bravo É, com essa aqui não dá certo Nossa, olha a distância, véi E ele ainda me acertou o grito, cara Vamos lá Vamos mandar logo a principal Porque as intermediárias não tá indo não E a gente tá perdendo tempo Só ver se tem algum bicho atacando ele Não tem Nossa Ah, vai Já era A gente morre Nossa, ele não caiu, véi Ele não caiu numa rajadona dessa Barro desse varã, hein Vocês estavam subestimando o varã aí, ó O varã é bravo, filho Vamos mandar outra Vai Bora Não caiu ainda Caraca, véi Se pegar mais um grito desse Já era meu grifo E falta nas últimas, filho Bora lá, varã Cadê o topo? Opa, opa Gritou Ih Calma Quero ver os status dele Como é que tá Cara, o bicho é parrudíssimo, véi Aqui nessa distância dá bom O grito dele não me atinge, não Porque se eu estivesse perto Eu já teria morrido De longe a eficácia do grito já diminuiu Quer saber? Não vou nem pensar, não, mano Só mandar Caraca, o bicho não cai, véi Ali Agora eu consegui ver Vou mandar mais um Mais um eu acho que é o suficiente Na cabeça, na cabeça Na cabeça, vai Não pegou bem na cabeça, não Mas tudo bem Vamos ver se esse bicho dorme agora, ó Falta pouco Eu acho que chega nos 550 Sem mandar outra, hein Tá subindo Tá subindo Tá desesperado o varã Bora lá, varãzinho Bora dormir Bora dormir, fio Parou de subir, véi Corre Parou de subir Vamos ter que mandar outra Não tem jeito, não Vamos lá, vamos lá Planeja Vai Opa Boa, varã Caiu Isso aí Vamos ver o método de domesticação mais eficaz O status dele de novo Ele precisa de carne nobre crua Uma nobre Beleza Ser mais fácil do que eu imaginava Ali Beleza Já temos aqui a carne nobre Boa Pega tudo Comer Isso Vamos lá Antes que esse varã acorde, né Não dá pra confiar muito nesse bicho, não Tá galinha aqui Eu espero que não mexa comigo Passivo aí, grifão Ah, tem que pegar aqui, né Não tem tudo não, mas, velho Isso aí Vamos tomar um varã parrudíssimo Olha só Nossa Bora Tá aqui meu alvo, varã Meu irmão O que que é isso? Vamos lá na base agora fazer uma cela pra esse bicho Vamos lá Olha que bicho parrudão Vamos testar ele agora, meu Aguenta aí Que nós vamos fazer um teste Bora lá Olha que bicho perturbado, mano Bateram no Siren Head Mas eu já botei um fiote pra cá, ó Vai pegar fogo Vai morrer tudo queimado Hehehe Ae, seu nojento Já foi um Rapaz, esses aí até que tão resistentinho Os bichos não tão morrendo fácil, não Mas a hora deles vai chegar A hora deles chega Agora é só providenciar a cela do varã Pra gente ir com ele Bater um teste, né Vamos ver como é que tá a força desse garoto Tá feito, fi Vamos lá Chegou a hora Vamos testar e ver se esse bicho é dos bons mesmo, hein O Ercodzilla Detect me, normans Tudo sei o que lá e tal Tem um bicho grande, poderoso aqui perto O Ercodzilla até rugiu ali, meu irmão Botou fogo no meu grifo Que nada a ver, véi Eu, hein Ponto de chegada Muito bom Libera ele que ele já não aguenta mais Opa, a cama é Tudo tremendo Ué Ah, tá Tinha ficado bugado, ó Só de andar eu já tô abatendo os bichos Uou Dano excelente Bora grifão pra cryopod Porque agora sim o varã vai pro teste A pergunta é Será que encontraremos um inimigo à altura dessa criatura parruda? Rapaz, acho difícil, hein Mas vamos aproveitar, ó Fazer uma farm com ele aqui Porque o bichinho gosta de carne, hein Dano tá descomunal, mano Mas dá pra farmar muito E considerando Essa aqui já acaba sendo até uma das criaturas mais poderosas, hein Dano tá num level pra ser o mais poderoso Mas dificilmente a gente vai encontrar algo mais forte Vamos ver E além do mais, né Nem tem afinidade Agora dando 200% aqui O bicho vai ficar desbalanceado Já tá indo já pra uns 400 mil aí Facilmente de dano Nossa Meio... Meio milhão Muito parrudo Agora o negócio aqui é só Continuar evoluindo mesmo Conquistando mais criaturas Tendo um time de dinossauros Godzillas e monstros Mais poderoso Que a nossa jornada, é claro Continua He hei Hei Tendo um time de dinossauros